Esse jogo de emoção que eu sou vai acabar fazendo a gente enlouquecer Agora a gente tem que decidir ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer, depois me diz que não tem nada a ver Esse jeito de me olhar dispersa a fantasia e me faz sonhar Você vem mamãe, vai paciência, vai Sai da frente, Mel É, eu sou de frente, eu sou de novo Tio, viradinho, viradinho Vem cá Tchau Não, para você, para você Ah não Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vem cá É, eu sou de frente Vai lá Vai lá Ai é ruim Ai é ruim Ai é triste A rua vai desculpa Anjo vai desculpa E fala que não dá certo Siga e me tiba essa coisa Aqui na GTSM A primeira é a máquina do meu Na verdade como arraio macho Tchau, tchau.